Tenho aqui uma porção de coisas lindas desta coleção Onde está você? Aqui, talvez? Ou aqui? Onde está você? Não fuja de mim De onde vem esta linda voz? Tudo que eu tenho é maravilhoso Também não há ninguém nesta linda casa Por isso eu posso dizer Gente, achei! Minha Arinhel, era você Eu não confundiria sua voz com o de mais ninguém Tão bonitas demais O que está acontecendo, Semi? Por que você está tão empolgado? É a Ariel! Eu ouvi cantar, tenho certeza que era ela É por isso Sabe, Semi, a sua sereia sempre esteve mais perto do que você imagina Poder andar, poder correr Era você, Su? Parecia a minha princesa favorita Ah, Semi, espero que você não esteja chateado Um pouco Já que esta boneca te lembrou Ariel Vamos adicionar algumas características de sereia à sua aparência Oi, pessoal! Hoje vamos fazer uma cauda de sereia E uma roupa de brilho brilhante para a nossa Ariel Primeiro vamos fazer uma forma Que será a base para as escamas de peixe Não há nada melhor do que um plástico filme para isso Você precisa esperar um pouco, minha querida Em breve terá a melhor fantasia do mundo Semi, estou vendo que essa boneca conquistou mesmo teu coração Sim, ela me lembra tanto a Ariel Eu adoro ela Ah, como ela canta lindamente Eu vou cantar um dueto com ela Porque eu adoro a Ariel Bravo, Semi Será um dueto maravilhoso A propósito, você pode ajudá-la? Precisamos fazer um top Mas eu já guardei o filme Eu faria qualquer coisa pela adorável Ariel Aqui, Su Obrigada, Semi Vamos pegar um pouco de filme E... Cortá-lo ao meio Assim Vamos separar do rolo Isso Vamos dar duas voltas nela Feito Agora está assim Para o próximo passo, precisamos de cola Cola? Você vai colocar cola na Ariel? Não parece legal Ah, parece que eu deixei em outra sala Sem problemas Já volto Não, eu te salvarei, Ariel Vamos fugir Estranho, onde ela está? O Sam também desapareceu Salve-se, Ariel Semi, não Não atire na água Ah, ufa Eu quase não a salvei do Sam Agora podemos começar a cauda da sereia Cuidado A cola está quente Está tudo bem, Semi Olha, ela está sorrindo E ela também está feliz por não ter saltado na água sem uma cauda É, você tem razão Entrei em pânico Mas se eu me preocupo, ela é minha favorita Eu entendo Amigos, aposto que vocês também têm uma princesa Disney favorita Diga-nos o nome dela nos comentários Vamos ver qual fã-clube é maior Ah, eu quase me esqueci Parece que falta alguma coisa Vou fazer uma barbatana para que ela possa nadar melhor Grande ideia, Semi Enquanto isso, continuamos com a nossa parte Certo Agora vamos fazer uma transição para uma cor verde escura E a barbatana vai ser azul Já quase terminei a barbatana Ótimo Eu sigo fazendo o mesmo padrão de onda que fizemos com a cor anterior Está bonita a cauda, mas eu acho que falta brilho ainda Então vou usar um esmalte com glitter Isso, vamos adicionar um pouco de brilho à nossa vida Assim Temos que espalhar bem O que eu daria Pela magia de ser humana Eu pagaria Por um só dia Poder viver Com aquela gente Ir conviver E ficar Fora destas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Isso não é fantástico, pessoal? Mas não é tudo Porque a minha Ariel também vai ser a barbatana mais bonita Vamos aplicar várias camadas da nossa cola colorida Incrível! Forma e cor ao mesmo tempo Pessoal, vocês querem ver mais vídeos de transformação de bonecas no nosso canal? Escrevam nos comentários que tipo de transformação vocês gostariam de ver na próxima vez E aqui está a nossa linda barbatana E aqui está a nossa linda barbatana Minha nossa! Amei! Qual é o próximo passo? Vamos prender a barbatana à ponta da cauda Me oriente, Sammy Cuidado! Mais perto! Mais perto! Oh! Para, para! Bem! Muito bem! Não se esqueça de soprar! Estou de olho! Cuide para que não esteja muito quente! Não se preocupe, Sammy Ela está bem... Eu acabei! Agora vamos fazer o biquíni de concha dela Vai ser contrastante com a cauda Este esmalte cor de framboesa vai nos ajudar As nossas conchas brilhantes estão prontas Só precisamos colocá-las na boneca Muito bem, pessoal! Estamos chegando ao fim Vamos tapar a nossa fita com cola quente Aplicaremos cola quente ao longo do contorno Aqui no mar Aqui no mar E agora vamos prender as conchas Prontinho! Oh, Suzy! Esta cor combina com o cabelo ardente dela Tá, acho que secou Agora vamos colorir a fita com o mesmo esmalte Com cuidado Um pouco aqui E aqui dos lados Olha só isso! Gostou, Sammy? Você tem razão Ela está simplesmente linda Prendemos o biquíni de concha à boneca Sem o filme ao redor Agora está na hora de trabalhar com o estilete Vamos fazer um pequeno corte Pessoal, muito cuidado com objetos afiados É melhor ter um adulto ajudando Ai, meu chá da Su! Passamos tanto tempo fazendo isso E agora você está cortando tudo Sammy, não põe a carruagem na frente dos bois Só precisamos moldar um pouco a fantasia Você vai ver Suzy, enquanto você estava ocupada com a cauda Eu fiz a minha própria versão Vamos logo comparar o que temos O que você acha? Muito bonita Mas por que está um pouco torta? Simplesmente aconteceu Vamos logo acabar a sua cauda E começar o espetáculo Já vai, Sammy Muito bem Vamos alargá-la um pouco Ou acesse Funcionou! Agora temos de nos livrar De todas as partes extra Vamos cortar estas partes de filme Para que não fiquem penduradas Assim Muito bem Agora podemos experimentar nossas caudas Como as partes extra U Enquismos Ah, Sammy, eu faria qualquer coisa pela arte, mas... Não se mexa! Mas ficar sentada sem se mexer por duas horas é demais. Tudo bem. Su, sinto muito, mas a arte exige sacrifícios. Já chega, Sammy, eu não posso mais. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Meu braço está dormindo. Eu me sinto desconfortável. Quero dizer, estou toda dolorida depois de posar. Você não quer que o mundo veja minha obra-prima? É muito cruel comportar-se desta maneira com pessoas inocentes. Por que o sofá está dando tanta coceira? Ai, o que esta boneca está fazendo aqui? Sammy, e se ela posar para você ao invés de mim? Su... Como eu posso dizer isso? Ela não está na melhor forma depois da nossa última... Ah, espere! Eu sei como consertar isso. Que trabalho delicado! Você quer desenhá-la? Claro que sim! Mas quem é esta? É uma estátua de Afrodite, a deusa da Grécia Antiga. Para fazer a nossa boneca parecer uma deusa, precisamos fazer um pouco de mágica. A propósito, Afrodite é a deusa do amor. Essa estátua é tão bonita! Sim, Sammy. Isso é por uma razão. Porque ela também é a deusa da beleza. O amor e a beleza é uma combinação perfeita. Eu gostaria de conhecê-la. Amigos, curtam este vídeo se quiserem ser amigos da maravilhosa Afrodite. Sammy, na verdade, há um pequeno problema. Qual problema? Ela é uma deusa. Isso significa que vive no Olimpo. E daí? Eu acho que você não pode conhecê-la. Por que isso, Suzy? Bem, só os deuses vivem lá em cima, sabe? Como eu não sou um deus? Você é um slime, Sammy. Mas, Suzy, eu sou um slime especial. Não é óbvio? Sim, muito. É isso aí. Quando estudei na nossa Academia de Deuses. Academia de Deuses? Sim, porque você está perguntando. Amigos, toquem a campainha para não perderem novas histórias interessantes do nosso Sammy. O que você quer dizer com histórias interessantes? A propósito, eu era um aluno nota A. Mesmo que eu tenha tido alguns pequenos problemas com a disciplina de lançamento de relâmpagos. E algum motivo para isso? Ah, sabe, eu não sou o slime mais preciso. Além disso, eu tenho medo de relâmpagos. Bem, eu não tenho medo de relâmpagos. Até me sinto atraída por eles serem tão misteriosos. Muito misteriosos. São tão estrondosos que eu quero me cobrir com um cobertor e ficar na cama. Acontece com você todas as manhãs. E daí? Eu só não gosto de me apressar. Amigos, deem o joinha se gostam de ir mais devagar como eu. Ou se tiverem medo de uma tempestade como o Sammy. Su! Eu só estou brincando, Sammy. Você deveria aprender a rir de si mesmo. Pessoalmente, eu não acho isso engraçado. E agora? Acho que a tempestade não é o seu único medo. Su, eu acho que nós precisamos fazer um penteado normal para a boneca. Não só normal, mas lindo. Vamos começar. Quem precisa de um corte aqui? Sammy, você sabe, cortar está abaixo dos deuses. Na verdade, não vamos precisar de nenhuma tesoura. Extensão de cabelo? Colagem de cabelo. Interessante. Primeiro, vamos torcer cuidadosamente uma mecha de cabelo e depois colar. Sim, Su, você é uma cabeleireira muito particular. Mas assim, o penteado dela não vai ficar bagunçado durante o dia. Pessoal, dê um joinha se gostariam de uma cabeleireira como a Su. Sammy! Estamos fazendo uma estátua antiga, afinal. Ela precisa de um tratamento especial. Su, o seu tratamento especial não está funcionando. Ainda tem um monte de cabelo desgrenhado. Você é um slime deus ou um slime estilista? Deixe-me aplicar esta argamassa. Vamos ter um penteado esplêndido agora. Hum, nada mal. Oh, obrigada, slime deus, Sammy. De nada. E agora precisamos de... Su, é um desastre! O que foi? Adeus, Afrodite. Já foi pintada antes. Algum bocicelli fez isso. Eu não posso repetir. Oh, acalme-se, Sammy. Estamos fazendo a sua própria Afrodite, lembra? Mas ela é totalmente diferente. Bem, na verdade, nós ainda estamos em processo. Vamos misturar duas cores de tinta. Você está fazendo uma base líquida para Afrodite? Bem, você poderia dizer que sim. Agora vamos aplicar na nossa Afrodite. Você quer dizer a minha Afrodite? Sim, sim, claro que sim. A sua Afrodite. Eu pediria para você tratar a minha estátua com algum respeito. Sammy, eu não posso fazer nada. A beleza exige sacrifícios. Eu também lembro de você fazer sacrifícios pela arte. Ah, e serve eu ter ficado sentada imóvel por duas horas? Bem, ou você estava posando mal... Ou você estava desenhando devagar. Ah, devo dizer que eu me inclino para a segunda versão. Aham, a arte não tem pressa. Use um pincel para trabalhar as peças inacabadas. Não dê ouvidos a ela. Você é uma perfeição. Bem, eu acho que não há nada perfeito. Mas e eu? Ah, nossas imperfeições nos tornam especiais. Lembrei. Eu também tenho uma imperfeição. Eu sou muito perfeito. Viu? Aqui está sua bela Afrodite. Ah, eu vou desenhá-la todos os dias. Ei, que azar. Samy, enquanto você admirava sua Afrodite, eu preparei um presente para você. Uau! Su, o que tem aí? Outra Afrodite? Samy, vamos abrir para que você possa ver. O que poderia ser? Um sorvete? Ou alguns doces? Vamos ver. Ah, Samy, você é um dedo frouxo. Aqui, deixa eu te ajudar. Tadá! Agora você pode desenhar duas vezes mais. Uau! Su! Mas quem é esse? Esta antiga estátua grega se chama Discóbulo. Ah, me faz lembrar de alguém. Estou pronto para competir com ele pela atenção da minha Afrodite. Samy, todo mundo sabe que você é o melhor. Obrigado pelo seu grande elogio, Su. Eu acho que nossas estátuas merecem ser exibidas em um museu. Samy, concordo totalmente com você. A arte não pode esperar. Ah, minha linda Afrodite, você é tão linda quanto eu. É, Samy, você é ótima em fazer elogios. Ela é digna dos meus grandes elogios. Samy, chega de desenho. O que você diz? Vamos fazer um pouco de artesanato? Su, você não vê que eu ainda não terminei o meu quadro? Ah, minha musa, o mundo inteiro vai saber o quão linda você é quando olhar para as minhas pinturas. Na verdade, o mundo inteiro já sabe disso. O que você está dizendo? Amigos, deem um joinha e se inscrevam no nosso canal. Se gostaram da nossa Afrodite do jeito que o Sam gosta dela. Oh, Afrodite, você é tão linda. Bem, na verdade, isso é demais. Tchauzinho!